E o recado agora vai para as prendas e peões de Cascavel e toda a região. Está sendo realizado neste fim de semana o 24º Festival Cascavelense de Arte e Tradição Gaúcha. A nossa equipe esteve por lá e o resultado você acompanha agora na reportagem. Um pedacinho do Rio Grande do Sul em Cascavel. O Festival Cascavelense de Arte e Tradição Gaúcha é realizado pelo CTG Estância Colorada. E voltou a ser realizado após dois anos de pausa durante a pandemia. Toda essa atividade, essas crianças, o adolescente, o adulto que está vindo aqui. Depois de tudo que nós passamos nos últimos dois anos, de a gente conseguir realizar novamente um evento dessa grandeza, só nos dá alegria, nos dá arrepio em fazer todos participar dessa nossa tradição. Uma batalha de gigantes. O desafio é no salão. Prendas e peões dão o seu melhor. Tudo vale ponto. Figurino, coreografia, desempenho. Os passos são sincronizados. E com tanta dedicação, a dificuldade fica para os jurados. O nosso estado tem o circuito de classificação. Essa é a última etapa do circuito classificatório e, por sinal, o maior de todos. É o maior evento do ano, bateu todos os recordes de inscritos. E para nós é uma satisfação muito grande e é uma prévia da grande final que acontecerá em dezembro em Pato Branco. Chimarrão não pode faltar. E todas as idades marcam presença por aqui. Gente experiente e gente com entusiasmo de iniciante. A pequena Laura que o diga. Um dia eu comecei a fazer, eu comecei a gostar. Uma prenda mais linda que a outra. Olha, eu gosto. Vocês ensaiam bastante, como que é? A gente ensaia muito. Os peões, dedicados. É a gauchada fazendo escola aqui no Paraná. E aqui o que a gente percebe facinho é que a tradição é uma questão de DNA. Passa de pai para filho, deixa marcas em todas as gerações. E a dança é uma forma de transbordar amor, talento. E falando em amor, encontramos uma história surpreendente. Esta é a Nara, uma prenda linda. A deficiência visual não a impediu do sonho de participar do CTG. Conduzida pelo peão, o casal garante um show à parte no salão. Não se trata apenas de inclusão social. Na verdade, a minha filhada já participava do CTG. A minha comadre, no caso, se machucou. Eu fui levar minha filhada para o ensaio. E nós fomos juntas assistir o ensaio. O professor chamou ela para participar, ela gostou. E desde então a gente já está há quase dois anos no CTG. No Chão Sagrado, em Cafelândia. E a programação segue nesse sábado. E amanhã o festival recomenda.